O Unicomics é brutal, sensacional, bem organizado, coenso, amigável, na festa. O Unicomics é glamouroso, novidades, diferente, diversidade, fantástico, amazing, é awesome. O Unicomics é inovador, the best, Unicomics é divertido, diversão, divertido, divertido, é diversão, divertido, divertido, é o melhor. O Unicomics é tipo, o conjunto de palavras de fato hoje é difícil de esclarecer a poderes. É organizado por pessoas que têm verdadeira paixão por aquilo que fazem e que sabem organizar um evento. É organizado um evento para as pessoas, com quem se dão, as pessoas, para quem trabalha. O Unicomics é um dos melhores eventos que reúna o mangá com o Unicomics Americanos. Tem de tudo, tem desde atividades, workshops, tem painéis de discussão, tem muita coisa para comprar. Fantástica! Tem muita gente para se conhecer nova, fazer amigos novos. Se quiserem um evento onde há montes de gente a gostar daquilo que fazem, a gostar de coisas semelhantes. E se gostam de uma banda desenhada, se gostam de uma animação, tanto japonesa ou americana, ou qualquer outra nacionalidade, com certeza que vão ver personagens lá representadas no evento. Todos os anos têm sido super divertidos, sempre com montes de novidades. Mas acho que é daqueles eventos que vocês não podem perder. Tendo em conta um evento que é, a variedade que têm, a forma como as pessoas nos recebem, vale a pena. E deviam-nos comentar para quem ainda não foi, e quem já foi, deve ir outra vez, porque vocês todos acharem cola. Pá, pronto, eu vou para a cadeira e banho. Vão-se divertidos a ver. Não perca um evento mais diversificado e mais bem organizado. Não perca. Vão-se divertido. Tchau.